Boletim Coppola Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola sobre acusações levianas, narrativas e desmentidos. Isso porque ontem, em raríssima nota pública, a Polícia Federal se manifestou sobre a entrevista do ex-juiz Sérgio Moro ao programa Pânico, aqui da Jovem Pan, no começo da semana. Como é de conhecimento geral, o governo Bolsonaro não coleciona escândalos de corrupção como as gestões anteriores. Nos governos Lula, Dilma e Temer, denúncias dessa natureza pipocavam toda hora. Tinha uma intensa troca de ministros por causa disso e a roubalheira chegou a patamares sem precedentes. De dólares na cueca a malas de dinheiro nos apartamentos, os governos da era petista foram marcados pela corrupção, um padrão que parece ter sido interrompido em 2019. A não ser que alguém aí acredite em superfaturamento de leite condensado e outras fake news produzidas pelo jornalismo militante. Mas além de causar uma certa abstinência na imprensa, a falta de escândalos reais de corrupção no atual governo dificultou bastante o trabalho da oposição, que chama o presidente da república até de genocida, mas não chama de ladrão. E esse fenômeno foi observado pelo Emílio Surita, que questionou o Moro a esse respeito. A gente também não vai abdicar do que os brasileiros querem, de ter um governo honesto que combata a corrupção. Ô Moro, mas o Bolsonaro também não teve muito escândalo, né Samy? Teve escândalo do Bolsonaro? Você fala, ah, teve um escândalo do Bolsonaro. Qual? Mas na ausência de fatos para apresentar como evidência de um governo corrupto, o Moro enveredou pela narrativa de que não há corrupção porque não tem ninguém investigando e porque as instituições perderam a autonomia. Então, assim, não tem escândalo de corrupção? Quem está investigando? Quem que está olhando isso? O PGR? A Polícia Federal? Alguém está vendo isso? Agora, eu tenho certeza que se a gente retomar e dar autonomia para as instituições como a gente pretende fazer, ah, muita coisa vai aparecer. Num outro trecho, o Moro faz referência expressa à PF e a qualidade do trabalho dessa instituição. Não tem o feitiche pela Polícia Federal, mas a Polícia Federal é importante que a gente guarde autonomia porque, em mãos erradas, ela é um perigo. E ela precisa fazer o trabalho dela, que é importante num Brasil como o nosso, de grande corrupção. A gente fica pensando assim, tá, acabou a corrupção no Brasil. Não tem nem no governo federal, também não tem em governo estadual, não tem em prefeitura, não tem em lugar nenhum. A Polícia Federal do Bolsonaro está fazendo um magnífico trabalho. Não está. Não tem autonomia. Olha, eu não sei em que país o Moro vive, mas a corrupção no Brasil está longe de acabar e correu solta durante essa pandemia nos estados e municípios. É o famoso Covidão, que, com o perdão do trocadilho, foi subnotificado pela imprensa, que estava muito ocupada errando conta de leite condensado, descobrindo orçamentos secretos que eram públicos, repercutindo os memes do presidente e, claro, criticando seus passos de funk. Bolsonaro, saltar de paraquedas, Bolsonaro... Mas voltando à falta de ginga do Moro, reparem nesse trecho aqui. Polícia Federal do Bolsonaro está fazendo um magnífico trabalho. Não está. Não tem autonomia. Peraí, Polícia Federal do Bolsonaro? Oi? Quer dizer, então, que a Polícia Federal da Dilma era espetacular? Claro que não, pessoal. A Polícia Federal é do Brasil. É um órgão de Estado composto por servidores de carreira concursados que gozam de autonomia funcional e via de regra, não estão a serviço de governo e muito menos de político. Essa fala é absurda, ainda mais vinda de um ex-juiz federal e, especialmente, vinda de um ex-juiz federal que deve muito do seu sucesso na vida pública ao louvável trabalho da PF na Operação Lava Jato. Essa fala do doutor Moro foi tão imprópria que motivou uma reação institucional. Ontem, a PF emitiu nota pública de repúdio, desmentindo e, em bom português, esculachando o Sérgio Moro. Aspas. O ex-ministro Sérgio Moro fez descabidos ataques à Polícia Federal. Moro mente quando diz que hoje não tem ninguém no Brasil sendo investigado e preso por grande corrupção. A Polícia Federal efetou mais de mil prisões apenas por crime de corrupção nos últimos três anos. Em 2021, bateu o recorde de operações. No total, foram quase 10 mil ações, aumento de 34% em relação ao ano anterior. A nota também destaca as insinuações levianas e as acusações infundadas do ex-juiz. O ex-ministro não aponta de qual fato ou crime tenha conhecimento e que a PF estaria se omitindo a investigar. Tampouco qual inquérito policial em andamento tenha sido alvo de ingerência política ou da administração. Só um parênteses. Aqui vale lembrar que, no seu depoimento à Polícia Federal, tanto o Sérgio Moro quanto o ex-diretor-geral da PF não imputaram nenhum crime ao presidente da República, nem relataram qualquer interferência em investigações. Ou seja, o Moro tem dois discursos bem diferentes. Um para as autoridades policiais, outro para os eleitores desavisados. Tanto que a carta finaliza assim, aspas, a Polícia Federal repudia a afirmação feita pelo pré-candidato Moro de que a corporação não tem autonomia. Por fim, a PF, instituição de Estado, mantém-se firme no combate ao crime organizado, à corrupção e não deve ser usada como trampolim para projetos eleitorais. No próximo bloco eu vou compartilhar com vocês o maior absurdo que foi falado pelo Sérgio Moro nessa entrevista ao Pânico. Segura aí que vale a pena. Mas antes, vejam como o Rogério Morgado fez o Moro cair na risada com o seu próprio discurso ensaiado e marqueteiro. A Polícia Federal do Bolsonaro está fazendo um magnífico trabalho. Não está. Não tem autonomia. Quem é o presidente da República? Quem é o presidente da República? Quem é o culpado? Sempre é ele. Moro, Moro. Boletim Copola Como comentarista político e consumidor de notícias, eu sei que o Brasil ainda é carente de bom jornalismo. Mas não desanime. Nesse oceano de desinformação, ainda existem ilhas de excelência na imprensa nacional. Um exemplo é a Gazeta do Povo, um jornal comprometido com a liberdade. Eu e vários colegas que eu admiro apoiamos a Gazeta como colunistas, escrevendo artigos toda semana. Mas nós contamos com você para nos apoiar como assinante. Acesse gazetadopovo.com.br.caio ou clique no link do descritivo desse vídeo e saiba mais. Muita gente se surpreendeu quando soube que eu estava investindo em Bitcoin. Mas o fato é que investidores com perfil conservador tem como prioridade preservar seu patrimônio a longo prazo. E você já viu os números do Bitcoin? Quase 3 mil por cento de valorização em cinco anos e mais de 800 por cento nos últimos três anos. Arrojado ou conservador, eu te faço um convite. Abra sua conta na Coinext e ganhe R$ 25,00 para ver como é fácil investir em criptomoedas. É só clicar no link que está aqui embaixo no descritivo desse vídeo ou acessar coinext.com.br.jp. Bons investimentos! Hoje nós vemos manchetes idênticas em jornais concorrentes. A pluralidade de ideias deu lugar a um consórcio de imprensa responsável pela verdade oficial. Nas redações, checadores de notícias dividem suas baias com criadores de narrativas. Isso quando não são a mesma pessoa. Mas existe uma revista que tem paixão pela verdade, amor aos fatos e respeito pelos leitores. E eu tenho a honra de fazer parte desse time. Acesse revistoweste.com.br.caio e assine uma publicação que vai te devolver o prazer de ler sobre política. Você que acompanha o boletim já viu que eu sou um adepto do Bitcoin e das criptomoedas. Mas a gente sabe que esses ativos são voláteis. Por isso, eu queria apresentar para vocês, em primeira mão, uma novidade da QR Asset. É o primeiro fundo de índice de finanças descentralizadas do mundo. O QDFI11. O que já está disponível na bolsa e também no seu aplicativo de investimento. Se você é do tipo que não gosta de colocar todos os ovos na mesma cesta e também não quer perder o bonde dos criptoativos, visite qrasset.com.br barra QDFI11 ou clique no link do descritivo desse vídeo. Boletim Coppola Sejam bem-vindos de volta a esse Boletim Coppola sobre as histórias que o ex-juiz e atual político Sérgio Moro contou ao pânico em entrevista exclusiva aqui na Jovem Pan. O ex-juiz evitou responder quem ele apoiaria ou em quem ele votaria no provável segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E deve ser mesmo uma decisão muito difícil para ele. Imagina o Moro na cabine de votação de frente para a urna. Putz, será que eu voto no cara do partido quadrilha que eu mesmo condenei por corrupção e que agora me chama de criminoso e quer me ver preso? Ou será que eu voto no cara que não me colocou no STF, mas comanda o governo menos corrupto da história recente do país? Hum, melhor preservar minha biografia, votar nulo e voltar para o meu salário milionário no exterior. Vai que o ladrão ganha e resolve me prender. Mas a falsa equivalência entre Lula e Bolsonaro está longe de ser o maior absurdo que o Moro disse nessa entrevista. Acredite se quiser, para o ex-juiz da Lava Jato, o Lula está solto e elegível por causa do Bolsonaro. Didaticamente, didaticamente, o que aconteceu com o Lula por Lula voltar a ser solto? Não, só ele, né? Um monte de gente. Sim, o que aconteceu? Didaticamente... Vou responder agora? Agora, imediatamente. Nesse momento. O que aconteceu? O que aconteceu? O Bolsonaro enfraqueceu o combate à corrupção e foi contra a Lava Jato. Um monte de gente oportunista aproveitou a oportunidade naquela história, onde passa um boi, passa uma boiada. E muita gente condenada por corrupção foi sendo beneficiada por decisões que são erradas. Então, você teve, não foi só o Lula, foi Cabral, foi o Cunha. Ou seja, hoje, infelizmente, nós estamos num cenário que é culpa, não vamos colocar no Bolsonaro somente, mas é também dele a culpa quando houve esse enfraquecimento e gerou a possibilidade desses oportunistas enfraquecerem o combate à corrupção. E, infelizmente, isso teve cumplicidade de parte do Congresso e de parte do Supremo Tribunal Federal. Para começo de conversa, o Lula está solto e elegível exclusivamente por causa do Supremo Tribunal Federal, que mudou o entendimento sobre a constitucionalidade após julgamento de segunda instância, que inventou uma norma processual penal retroativa, que estabeleceu a incompetência de foro da Vara Federal de Curitiba e que decidiu pela suspeição do juiz de primeira instância, no caso, o próprio Moro. Nada disso tem a ver com o Bolsonaro, isso tem a ver com o STF, um tribunal do qual o Sérgio Moro tem tanto medo que sequer cita o nome dos ministros que ele insinua serem oportunistas. E só para esclarecer a desinformação, a responsabilidade pelo livramento do Lula não é de parte do STF, como diz Sérgio Moro, timidamente. É da maioria do Supremo e, às vezes, da ampla maioria dos ministros. Afinal, é assim que julgamentos são decididos, por maioria. mas quer saber? Nada disso faz diferença. Sabe por quê? Quem é o presidente da República? Quem é o presidente da República? Quem é o culpado? Sempre é ele. Mais um. Moro, moro. Realização Jovem Pan News. Realização Jovem Pan News. Realização Jovem Pan News. Realização Jovem Pan News.